O que é a ciência da aprovação? Você pegar uma apostila e sair por aí estudando e achando que vai passar, porque tem vários outros fatores que vão influenciar nesse seu projeto. Então vamos entender aqui um pouco como funciona a ciência para aprovação. Na seguinte forma, vamos entender. Nos dias atuais, passar em concurso público tornou-se precisamente uma ciência e dificilmente um leigo romperá essa barreira. O que me servei nos meus sete anos no serviço público é que a administração pública não busca pessoas qualquer para o seu quadro, mas sim os melhores e mais capacitados, os que estão aptos a resolver os problemas do dia a dia. Por isso, uma prova de concurso segue uma metodologia científica e uma ciência segue suas fontes, princípios e fundamentos. Isso é o que define os que passam da manada. Ou seja, aquele monte de pessoas que se inscreve no dia do concurso e você fica ali, às vezes você fica até aterrorizado com aquela quantidade de gente, mas ali apenas 5% daquelas pessoas vão disputar de fato as vagas. O restante vão só mesmo para dar dinheiro para a banca. A pessoa que tem conhecimento dessa verdade já larga com 80% na frente daqueles que estão estudando de forma empírica, ou seja, sem o método. Antes de você pegar uma postilha e sair lendo, lendo, você precisa saber como estudar aquele material. Como eu falei para vocês, a ciência existe as fontes, os princípios, os fundamentos. E as fontes da ciência para passar em concurso público é um material extremamente didático, de uma editora que tem um material de fácil compreensão, um material atualizado tanto na jurisprudência como na doutrina, e os princípios. Ler não é estudar, você tem que fazer resumos, matas mentais e estar constantemente revisando aquele material. A revisão constante. O segundo princípio é a revisão constante. Segundo Ebbinghaus, depois de 24 horas passamos a esquecer tudo que aprendemos. O cérebro necessita de fazer um backup em todas as informações que são relevantes. Aquelas informações que não têm relevância, o cérebro descarta. E quando ele entende que você está batendo sempre naquela tecla, naquela informação, ele já fixa aquele conteúdo na memória de longo prazo. E aí basta você evocar aquele conhecimento na hora da prova, que ele está ali fresquinho para que você possa responder a prova. E o terceiro princípio é o análise do edital. Você tem que saber analisar o edital. Analisar ali o conteúdo programático, pegar provas anteriores, e ir respondendo aquelas provas e observando qual a tendência da banca a cobrar determinado assunto. A banca sempre vai numa determinada tendência, cobrando um determinado assunto que tem algo a ver com aquele órgão a qual você está prestando concurso. Se você está prestando concurso para as carreiras policiais, eles vão explorar sempre os direitos fundamentais, sempre os direitos humanos, o artigo 144 da Constituição. Então você tem que ter essa expertise para não ficar perdendo tempo estudando coisas que não são relevantes para aquele concurso. Está certo que você conhecer tudo vai fazer toda a diferença, mas naquela prova você tem que apenas responder o que o examinador está pedindo. E não ficar perdendo tempo com outras questões, outras coisas que nada tem a ver com aquela prova em si. E depois nós temos os fundamentos da banca, que são dois. A banca, ela pode ser legalista, ou seja, aquela banca que cobra a literalidade da lei. Você tem que conhecer a lei em si. Você tem que pegar a Constituição, isso vai levar tempo, um tempo para passar em um concurso público de grande teor. Vai levar aí de dois a três anos, porque você tem que conhecer a fundo. Tudo. É como uma luta de MMA, uma luta de UFC. Você tem que ser bom em tudo. Não adianta você ser bom em jiu-jitsu, e não ser bom no boxe. Você ser bom no Muay Thai, e não ser jiu-jitsu. Do mesmo jeito é as provas. Não adianta você ser bom em português, direito constitucional, e não saber informática, e não saber direito administrativo. Você tem que ser bom em todas as matérias. Você tem que atingir aquela média de corte em todas as matérias, e em uma matéria você se destacar. Aquela matéria que os outros têm mais dificuldade, é aquela que você vai investir com o maior poder para você sair na frente. E o segundo fundamento é a doutrinária e a jurisprudência, que é a interpretação concreta da lei. Ou seja, há bancas que cobram de forma concreta. Ele coloca ali um caso de forma concreta para você julgar se aquilo está certo ou errado, ou como deveria ser aquele procedimento. Então você tem que conhecer a jurisprudência e a doutrina. Não só a literalidade da lei. Essa é uma prova mais complicada, porque não adianta você conhecer só a letra da lei. Você tem que conhecer também a doutrina e a jurisprudência. Está sempre pesquisando no site do STF, do STJ, e desses tribunais, para que você, na hora da prova, consiga responder de fato uma questão, de fato, de uma situação concreta, em que a banca vai pedir um determinado assunto e vai te dar aquele assunto ali em forma de questão e você vai responder. E nós temos também a administração do tempo. Isso é que vai fazer a diferença total. As pessoas que passam, elas definem dias anteriores o tempo gasto com cada matéria. Eles não ficam perdendo tempo com questões que não sabem. Eles respondem primeiro as que sabem e as que têm dúvidas, eles deixam por último, pois a resposta pode estar nas próximas perguntas. às vezes você responde ali uma pergunta, mas na frente tem a resposta para aquela mesma pergunta. Então, se você não tem conhecimento daquela matéria, daquela conteúdo cobrado ali, você pula, responde as que você sabe e depois você volta fazendo uma revisão, porque aquele assunto pode estar na seguinte questão. E é isso aí galera, um pouco da ciência para aprovação, o meu curso que vai estar disponibilizado em breve para que vocês possam estar adquirindo esse curso. Ele vai ser um valor superficial, qualquer um vai poder adquirir, porém de grande relevância, vai trazer um upgrade nos seus estudos assim ó, você vai sair da linha zero a 100% em menos tempo. E você compreendendo todos esses esses sistemas, você vai ganhar muito tempo na sua aprovação. Uma aprovação que ia levar a demorar, que ia levar 3 anos, você pode conseguir em 2 e 1,5. Não é um milagre, mas é porque quando você conhece o caminho das pedras, tudo fica mais fácil. E é isso aí, um abraço do professor Chagro e se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para você receber as outras 9 aulas nesse assunto antes da gente botar o curso de forma paga. E é isso aí, valeu, um abraço! tchau! 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 tchau!